Qual que é a ideia de ficar feia igual aquela outra capa, pelo amor de Deus? O que você tá reclamando da vida aí? É porque ele só me deixa feia nas capas. Não tem opção. Não tem opção que resolva, né? Eu não ponho minha capa, meu rosto de capa, porque não tem opção que resolva. Não é verdade? É, tá vendo? Não concordou com a gente aqui, com a situação. Não é verdade? Depende do ponto de vista. Qual o ponto de vista? Você poderia ter colocado ela em um ângulo melhorzinho. Ah, tem ação? Você tá vendo essa cara por quê, cara? Tá com raiva de alguém aqui? Sim, tô com raiva de você. Ah, você tá com raiva de mim, colega? Desculpa, não. Você não incomoda você. Tá incomodada? Não. Ah, tá. Falei que você queria sentar, né? Não, não sei. Cala a boca. Tá com patate que só tá enfiado dentro. O que é isso? O que é isso aqui? Me explica o que é isso aqui. Fala pra mim, que eu sou meio... Eu não entendo sinais, eu não sou mudo. Você não é mudo, mas eu queria entender. Não, mas o que é isso? O que é isso aqui no que disse é o que é. Não sei também. O que é redondo. Você quer que eu falo? Fala. Com palavras? Com palavras. Cu. O que é isso aqui no... O que é isso aqui no... Não sei o que... Com a calça. Tem tudo a ver o cu com a calça. Entendi. O que é isso aqui no... Papo de bosta, né? Tá bom, vambora. Vulgo Frodo. Ah, oi tio. Agora que eu tiver, ela mostra. Não, ele. Oi. Oi, salve, salve, galerinha do YouTube. Galerinha do YouTube, estamos agora aqui, nos preparando pra um treino. E vou arrastar minha amiga Rafaela pra treinar comigo. Oi? Por que eu tô com frio? Caralho, velho. Taca a porra, você mora onde? No vulcão? Oi? Você mora no vulcão? Não, mano, precisa de um bop pra dormir comigo, velho. Não tem um bop pra dormir naquela cama, cara. Tá muito frio. Ele gosta de magrinho. Ah, mas dá pra... Dá pra dar um. Eu tenho alergia. Alergia já. Começou a passar já. Alergia. Essa alergia a gente põe de outro jeito. Eita. Ah, e ele? É tipo um vírus zumbi assim. Chegou o meu amor. O Frodo. Ele tá lá embaixo? Você gostou do nome integrante? Oi? Você gostou do Frodo? Mais belezinha que tem nessa casa aqui. Mais belezinha. Vocês não tem noção. Antes era o Vini, né? Agora é o Frodo. Então eu comentava na foto do Vini direto assim. Nossa, só consigo olhar pro shape. Direto eu comentava na foto do Vini. Só que daí eu parei. Ele notou que eu parei. Nossa, ele não comentou mais a minha foto e tal. Nossa, ele reflamou ali. Por que que eu parei? Por que que eu parei, né? Tá aqui na minha frente agora? Fala pessoalmente. Nossa, que shape. O Frodo chegou, né? Tem um Frodo junto. Todo mundo junto aí. Agora pra um conjunto de homens assim, ó. Deixa todo meu quarto lá já era. O que? Você vai aproveitar. O que? O que é isso? Eu vou levar pra eu tomar um pouquinho. Vai tomar? É que eu vou treinar depois. Eu desci. Eu vou perder uma subida, mas subindo. Vai junto. Desci. Eu precisava fazer cinco coisas. Diferente. Eu subi, não perdi uma das cinco, velho. Nossa, eu sempre faço isso. Tá com certeza. Você tem que agatar um forte, velho. Tem muito TDAH. Não é possível. Aí eu tenho que descer e subir várias vezes. Não dá tanta preguiça. Mano, eu tô secando. Só subindo as escalas e descendo, velho. Tem que agar forte, cara. Tchau, gente. Tchau. Vou falar um pouquinho aqui com ela. Oi, Janinha. O que você tá perguntando aqui? Não, primeiro apresenta ela, né? Vai falar com quem? Vai falar com quem? Vai falar com quem? Primeiro, cara. Deixa ela se apresentar. Mas esse vídeo é pra onde? É pro IRL? É. Já apresentei ela já. Ah, já apresentou? É que tá tendo tanto vídeo, né? Mas a gente apresenta. Mas a gente apresenta um pouquinho aí pro pessoal. Meu nome é Ana Paula. Tenho 18 anos e tem 3 dias que eu tô na mansão. Acho que tem 3 dias, né? É. Cheguei domingo. Você é carioca? Sou. Eu tô amando, gente. É massa demais aqui. Não quero ir embora nunca mais. Primeira impressão. É massa, é. Como assim? Quando eu cheguei? É. Ah, já amei. Já era um sonho. Eu ficava falando com a minha amiga toda hora. Me beliça, por favor. Eu tô dormindo. Sua amiga é quem? Letícia. Tá aqui do lado. Mostra ela um pouquinho. Tá cagando aí, moça? Tá cagando, Letícia? Não sai de banheiro mesmo. Olha aqui. Tá se arrumando. Olha, ninguém canta. Não tem o... Não caga não, né, colega? Eu peguei e virou. Então... Então tu tava... Todo mundo veio com o dedo. Tá! Tá sem luz aqui? Não. Tá, não. Tá, não. Chegou a banho. Olha aí, você toda errada. E você acredita que os meninos acham que o chuveiro tinha queimado? Aí a mineira... Contente? Foi eu que o chuveiro não tinha queimado. Só tava no frio. Nossa senhora. A gente tinha voltado. Você veio lá em cima tomar banho. Eu tava lá em cima. Mas a Lucas tava tomando banho. Olha se o chuveiro não tá quentinho agora. Não, tá. Eu acabei. Se apresenta aqui pro pessoal de onde você é. Idade, papapá... Lá, 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 lá. Oi gente. Meu nome é Tícia. Eu sou do interior do Rio de Janeiro. Aonde? Idade. Vulgo. 17. Porque tem o cara de quanto? De 21, mais ou menos. Aqui, agora a pergunta não tá calado. Vocês vão treinar ou só botar no grupo de academia? Tô colocando no grupo de academia. Tô trabalhando aqui, irmão. Farpas. 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 Eu não treino. Ei, tá o pau quebrando. Ó, o pau quebrando. Eeee. Foi o dia na academia. É, gente, você vê reposso. E ele tá lá, porque também tá um tempo que eu sei que eu fiquei sabendo também. Eu só faltei porque eu tava doente. Eu também. Se eu treinasse, eu vomitava. Eu nunca faltei na academia, tá, gente? Sempre fui na academia. Vambora, ele vai gravar nós fazendo agora. Treinar braço? Não, eu já treinei braço. Então você vai treinar braço comigo. Ontem você treinou? Quase. Então, hoje é braço. Vambora. Vem aqui mostrar a nossa zona pra ele ver. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Eu deixo. Dois dias e olha a zona, gente. Não, mas eu tenho explicações. Isso daqui é meu montinho de roupa que eu vou levar pra lavanderia daqui a pouco. E a mala que tá embaixo é a que eu vou levar pra viagem. Ah, tá. Tem que ser essa outra, já. Tem que tomar um pão bom, já. Não sou boba. Gente, não tem explicação. A gente é bagunceira mesmo, entendeu? Vambora terminar. Gostei dela, Ju. Ela é dona lata. É, a gente vai fazer outra missão e a gente vai subir. Vamos pegar vocês aqui. Eita, tão na roça mesmo, viu? Que chiclete. Gostei dela, ela dá no meio, né? Sem dó. Gostei. Sei que o Brasil precisa. O que é isso? O que é isso? O que é que ia dizer isso? Ela dá no meio, ela dá sem preocupação. O que é que eu tinha no treino? Eu... O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, então você viu que não tá mais bravo comigo, trabalha com ela? Com você todo dia. Ah, entendi. Oi, querido. O que é isso? O cara sem camisa aqui, dando medo. E quem é você aqui na cozinha? Eu sou o que arruma tudo, faz tudo aqui na cozinha. Ah, é? Qual é o seu nome? Meu nome é Luiz Henrique. Quantos anos você tem? Tenho 19 anos. A quanto tempo você treina? A quanto tempo? É. Total? É. Quarto pra cinco anos. Você é natural? Natural. Natural do São Paulo, né? Do Maranhão. Ah, tá. Do Maranhão, do Maranhão. Como é que tu veio parar aqui, pai? É? Conta um pouco. Em São Paulo. Primeiro, tu veio parar em São Paulo. Em São Paulo. Aí eu vim... Icatinga do cara. Aí, irmão. Vamos lá. Continua. Eu vim... A minha tia, ela foi lá no Maranhão. Olha os pais delas, tá ligado? Aí... Ela me perguntou se eu queria vir pra São Paulo. Só que, tipo... Eu não... Sabia que ia estar perto aqui da mansão, entendeu? Não sabia que ia ter essa oportunidade. Aí foi que depois de dois meses... Eu acompanhando a mansão e tal. Acompanhando o Toguro. A loja do Toguro. As histórias. Foi que... O Toguro tava fazendo um projeto lá na mansão, na Liberdade. Aí... Pá, eu cheguei lá o último lá e consegui a oportunidade aqui na mansão. Foi um dos escolhidos lá do projeto do Toguro. E o único que abraçou, né, pai? Porque todo mundo saiu fora, né? Todo mundo saiu fora, mas... Com dedicação e esforço eu me mantive aqui. E quanto tempo você tá? Aqui eu tô três meses, mansão. E tá gostando de fazer mais? De mais, pô. Aqui é uma casa de oportunidade, entendeu? Então tem que aproveitar. Não pode desperdiçar as oportunidades, entendeu? Tipo assim, ele tá três meses, mas igual o Toguro falou pra você na academia. Ele tá aqui, mas tá escondido, perdido, fica pouco aqui. Mas agora, essa semana que ele veio e tá fixo aí, tá dormindo agora. E aí, pai, qual que é a ideia? Qual que é o foco? Qual que é o plano? Você já competiu? Não, nunca competi. Pretendo? Pretendo. Qual categoria? Classique. Classique. Entendeu? Lutando, trabalhando todo dia. Me fala mais um pouquinho desse classique, sei lá o que aí. Então, classique. Para que eu deixei na minha cara? Por isso que eu falei pela torta nos vídeos. Eu falei que ele é pior que eu. Que ódio. Nossa, que ódio. Que ódio, cara. Vem cá, vou te mostrar aqui, vim. Vem cá, vim. Tá suor mesmo? Ó, eu vou perto, mas não vai perto, entendeu? Ah, vai não. Não, não vai. Tá vendo? Quer mostrar meu orgulho? É, gente. Tá bem, cara? Tô bem, tô com saudade de ti já. Vou dar um bracito. Isso aí é amizade, né? Igual essas coisas aí, né? Tudo bem. Tá vendo? Esse aí, tá vendo? Amigo? Vamos falar agora sobre isso. Hã? Ah, tá. Então, o que que tá... Voltando ao assunto, qual que é essa categoria? Você tem um pouquinho mais? É... Categoria de cima que eu tenho que mostrar. Cortando? Eu tô categoria qual? Classique. E a sua? Qual a diferença? Na verdade, a menfisica é uma categoria onde muita gente que inicia, ela entra na menfisica. Aham. A classique é quando você já faz um trabalho melhor ou quando você é um cara que já tem uma genética privilegiada pelas pernas. onde tem uma facilidade melhor de ganhar pernas. Então, no seu caso, o seu é mais dureza. Isso. Mais dureza. Correto. Na verdade, a mais dureza é a open. A open é isso? A gente tem uma... É uma dureza de boa. Entre as minhas. Você acha que eu sou genético é boa? Ihh, ótimo. Ihh, ótimo. Ihh, ótimo. Olha como você acha. Genética de... Genética de... Genética de... Antibrasa, genética de f... 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 codeaza. Eita. Rapaz, é isso que já está saindo do meu controle. Não. A gente falou disso. Eu estou falando? Estou falando? Estou aqui no meio me sentindo couro. Esse vídeo aqui já está saindo do meu controle. Não está. Eu só falei que eu ache sexy e alguma coisa demais? Achar sexy. O que sexy. A venha ver. Ah, tem uma venha aqui, olha. Ela aqui está lá. Bem sexy. Porque eu vou colocar um biquíni assim ver, né? Fala aí. Continuando. As e aí. a oportunidade aqui na mansão, e agora estou desenrolando um trampo aqui. Chegou quantinho? Cheguei com 53, 56. Tá com? Estou com 62. Já teve uma evolução aí. Dei dois meses, três meses aqui na mansão. E é isso. Manter a dieta, manter o foco. E você faz dieta? Faço dieta. Perguntinha de palhaça, rapaz. Aí eu quero saber, eu tenho dúvida, eu posso perguntar quando chega em uma academia nova e a mulher da exibição perguntou você treina? Acaba com o cara, tá ligado? É pior que as minhas lá em cima. Faz alguns meses, faz alguns dias, começou agora, aí humilha. Mas e aí, a dieta, quanto tempo você faz? Tipo, eu nunca tive um nutre, tá ligado? Pra me acompanhar. Então a dieta que eu faço, você me fica e é indireta de um... Um coach também. Que possa ajudar algo. Se desse jeito, sem coach, sem lúdia, já chegou assim, imagina, né? Olha como que ele é, gente. O que que tá rolando aqui? Mas ele é meu não, pai. Eu acho que é o Edson. Ontem ele tava felizinho. O que que tava rolando aqui? Cara, eu cheguei esses dias aí, não tô sabendo de nada, não. Não, nem sabe ainda, não. O que acontece que eu tô nesse campo de louco? É, eu já tô bem fora. Inclui na dieta, né? Então, nunca tive um nutre ali pra me acompanhar na dieta. Mas foi... Eu sei que foi eu. No começo também eu não tinha. E eu consegui evoluir até que venha, assim. E a gente vai aprendendo muito na dieta, né? É, exato. Mas foi falta de oportunidade, hein? Por que você não queria... Falta de oportunidade, né? Porque é difícil, cara. É muito caro, eu tô nem... Não dá pra... É isso. Mas ciclo na outra, sempre trabalhei com o que eu tenho, entendeu? Com o que eu podia. Sem desculpa. É o melhor, senhor. Isso aí, o que que a gente sentiu pra vocês? Tem quantos anos? Em 19. Três na quatro? Quatro pra cinco anos. Desde quando? Desde 2014. Faz as contas aí, não sei que falou comigo. Nossa, fala com o homem aqui, ou você não se entrou merda? Não, moço. Fica quietinha na sua, aí. Mas é isso aí? Aquele tipo de pessoa que já parou, já voltou. Já parou. Agora eu tô, tipo, um ano e pouco, dois anos focado mesmo. Martelã, não. Martelã, não. É isso. Você já tem não hoje? Não, hoje eu descansei. Eu já fiz um trampo ali que... É, um trampo lá, é. Sim. Tu pretende subir esse ano ainda? Pretendo. Quando? Final de ano, assim. Qual campeonato? Já tem vista? Acho que Mr. Santos. Daria pra tu. Eu ia subir agora em abril agora. No Arnold? No Arnold. Ah, mas o Arnold acho que é... Muito pancada de primeiro, né, velho? O Arnold é de classificação, né? Classificação pra pró. No regional, pra poder subir no Arnold. Não, era no regional primeiro, entendeu? Ali perto do Arnold, entendeu? Em abril ali, entendeu? Ah, tá, tá. Só que não deu certo, entendeu? Não é isso. Aí, trabalhava mais pra gente. Qual é o questionista? Arroba Frodo Oficial. É isso. Eu acho que ele tem que mudar pro anjinho, não é? O cabelinho dele parece um anjinho. É, anjinho, sexo, é. Fala com isso. Ela não para. Atacante. Ela não para, né, gente? Não só tá com isso, eu quis dizer, ué. A pergunta que ele não quer calar. Ela é atacante, velho? Eu vou ter que confirmar, é só... Por quê? Oi? Você tem que confirmar, fala. Não, por quê? Senta aí. Senta aí, se resolve, vai. Fala não. Senta na mesa aí, aqui. Foi uma pergunta, uma resposta sincera, né? Nem gratuito. Não, mas o que que te fez sem mudar isso? Você é pra mim? Frondo? É que o cara chegou ali, olha, um minuto de conversa, pô. Acho isso muito sexy. Não, eu não... Dez minutos tem um vídeo, tem três, dois minutos de conversa. Mas, peraí. O que que você acha sobre isso? Você acha que ela tá frente mesmo? Já que você falou... Fala com isso, cara. Não tem nada, é uma coisa que a outra. Eu só quis dizer que eu acho que se ela quiser o que é. É o que a gente quiser. E a gente quiser. E a gente quiser. Seja sexy. O modo de falar. É. Que modo de falar, velho? O modo de falar massa ainda assim. Meu jeitinho. Que modo de falar, do cara. Que que foi? Tô entendendo essa cara O que que tá acontecendo? Eu acho que eu já peguei aqui no ar Não posso falar em vídeo Senão vai dar farpas Tchau pessoal Até amanhã É isso Mas é isso Finalizando mais um vídeo Com essa turma aqui Espero que você tenha gostado Se vocês acham sexy também Comenta aí Eu acho que eu não sou a única que acha Por que você acha? Sexy Eu também tenho, então acho da hora Não, no outro, você acha sexy? Ah no outro? Sexy esmente da hora Não acho não, na moral Você acha sexy? Você acha sexy? O que? Vez? Não Ah tá, então numa mesa de cinco Só você Então não é mais gente aqui Então cada cinco pessoas Uma gosta Então eu acho que nos comentários Vai explanar mais ainda Tá bom, beleza? É isso pessoal Tchau Obrigado Tchau Tchau Bora aprescer Tchau Tchau Tchau